Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente Márcio Nemédio, primeiro secretário Antônio Pires, segundo secretário Eugênio Bezerra, demais colegas vereadores aqui presentes, vereador Paulo Afonso, Fátima Cavalho, vereadora Mana, Bil Benício e nosso amigo Ednaldo Barros. Quero cumprimentar a todas as pessoas que aqui se encontram, aqui na plateia, a todos os funcionários, a todos os internautas que estão nos vendo neste momento e a todos os ouvintes da Asa Branca, de Salgueiro, Rádio Católica. Bem, amigos, mais uma vez estamos aqui para falar com as nossas solicitações que a população tanto nos procura. Bem, amigos, durante este final de semana, foi um pouco tumultuado no Hospital Regional Inácio de Sá. Aconteceu vários acidentes e, principalmente, um dos motivos é a moto. A moto hoje, o nome leva moto, morte, e vem levando centenas de pessoas devido ao alcoolismo. É um dos fatores que a comunidade está sendo prejudicada constantemente, que é a causa da bebida. A bebida hoje vem matando centenas de jovens e que, domingo, levou quatro pessoas. Não vou dizer que todos eram de bebida, mas, infelizmente, a maioria, sim, acidente aconteceu pelas bebidas. Quero me congratular com os familiares de Maria Aparecida, do sítio Chapada. Foi não, Ednaldo. Ou foi não, Nemédio, desculpa. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu gostaria de entrar nesse assunto dos acidentes de motos, que esse assunto, ele devia ser publicado nos jornais, na rádio. Ele é como se fosse esquecido o assunto de acidente de moto. Ele não é muito publicado. O pessoal, às vezes, não tem a realidade do que é moto. Moto, se você fizer um levantamento hoje no hospital, temos por volta de 30, 40, 50 acidentes por semana, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6 óbvios. Então, esses números não são divulgados. Eu não sei por que não são divulgados, mas tem que ser divulgado para as pessoas verem o que é moto. Às vezes, não divulga esses números para ninguém ficar, mas moto é perigoso. moto traz muito acidente. Então, esses números, eles têm que ser divulgados para poder o pessoal ver. Muita gente pensa, não, acontece comigo. Acontece. Muita gente anda correndo, pensando que não vai... Às vezes, não é você, é o que vem na frente. É um cachorro, é uma pessoa despercebida que vem em outro carro. Você se acidenta sem querer. Foi o que ocorreu esse final de semana. O pessoal vinha na moto, vinha devagar, mas, às vezes, o que vinha na frente é que provocou o acidente. Então, os números têm que ser divulgados em internet, em jornais, em rádio, para que as pessoas se sensibilizem e andem mais devagar em moto. Muito obrigado. Eu queria só uma parte, só complementar. Esse assunto é muito importante. Pois não, Edão. A explanação do nosso novo vereador, Nemédio, também tem sentido. Se você, Nemédio, eu sei que você é um homem ocupado, como todos nós, mas as rádios locais, a gente já tem até uma estatística. Na segunda-feira, quem é repórter? Dojival da Asa Branca, o pessoal da Salgueiro, da Vida e da Talismã já sabe. Na segunda-feira, é impressionante como todos os repórteres entram no ar aqui na cidade, divulgando o número de acidentes com motos. É impressionante como todo fim de semana. E isso envolve, como o nobre vereador Antônio Pires faz o sinal ali, envolve o problema do alcoolismo. Então, os acidentes aqui nas cidades são divulgados constantemente. É uma questão também de consciência, de cada piloto também. Mas é importante porque o nosso presidente também é motoqueiro, já participou de muito rali de moto. Graças a Deus está vivo aqui e pode realmente dar esse testemunho. muito perigo. Já quebrou costela, já se acidentou, e clavícula. Mas é realmente um assunto sério. E a própria Ronda faz uma campanha também contra os acidentes, alertando a população. Mas é pertinente aí o assunto realmente. Pois não, Bilo. Olha, eu quero só me reportar que várias vezes eu fiz da tribuna desta casa referência à questão como os motoqueiros, quer seja mototaxista, quer seja motoqueiro particular, como eles andam. E a gente sabe perfeitamente que aquilo é um transporte de dois pneus. Acontece acidentes com carros, que são quatro pneus, tem mais firmeza. É muito diferente de um transporte de dois pneus. E a gente vê, eu digo porque eu ando muito na zona rural, e a gente vê motoqueiros, motoqueiros que você encontra numa estrada de terra, de pedra solta, com 80, 100 quilômetros. É um absurdo. Quer dizer, a maioria deles, vai ele, o motoqueiro, levando duas, três pessoas. Outros com criança, numa velocidade daquela. Aquilo na pedra, qualquer facilidade que tiver, o bicho derrapa dentro da pedra e se acaba todo mundo. Mas eles não entendem isso, não. A gente diz, um dia desse eu ia na estrada dali do Pau Ferro, aí passa um motoqueiro com pouco verde, com pouco verde, três seguidos. Cada um levava pessoas. E eu dei uma paradazinha assim, um que eu conhecia, bem de perto, aí eu parei, dei um sinal, ele parou, aí eu fui e disse a ele, mas menino, tu não tem pena da tua vida, não. Se tu não tem pena da tua vida, tu verifica pelo menos essas pessoas, tu vai conduzindo. Porque realmente é absurdo. É velocidade alta na estrada de terra, que não tem nenhuma proteção, não conheço capacete, não conheço nada que proteja diante de uma situação daquela. Muito obrigado, companheiro Galberto. Pois não, Bilbo. Então, as palavras dos colegas vereadores, elas estão corretas. A população não sabe o quanto a moto vem levando a óbito centenas de jovens, e a faixa etária, por incrível que pareça, não chega a 40 e poucos anos. Então, a maioria são jovens, que estão tirando suas vidas devido aos vários acidentes que vêm acontecendo de moto em nossa cidade. E quero aproveitar e solicitar também ao Poder Executivo, em parceria com o Governo do Estado, o Detran, para que fizesse uma campanha conscientizando os motoqueiros a fazer um trabalho para que a população, a cada dia, não morra mais jovens em nosso município, e principalmente na nossa região. E quero me congratular com os familiares de Maria Aparecida, que, num acidente de moto, levou a óbito, e o seu esposo, João Francisco dos Santos, se encontra no Hospital da Restoração, mas ele foi muito bem atendido por toda a equipe do Hospital Regional. Eu não vou citar algumas pessoas, porque são muitas as pessoas daquele dia, foram vários acidentes de moto. Em um hospital regional, em Nascida e Sá, nesse domingo, recebeu muitas pessoas precisando da ajuda, mas, graças a Deus, estavam lá. Não faltou nada. Tem um médico, vários médicos estavam lá. Eu quero falar, um médico que deu uma super atenção especial, o doutor Luiz Henrique. Não faltou nada. Até o momento, socorreu todos os pacientes. Eu sei que alguns levaram a óbito, mas aqueles que precisaram da ambulância, precisaram de um avião para chegar na capital pernambucana, não faltou, porque ele se prontificou. Toda a equipe do Hospital Regional estará de parabéns pelo grande trabalho, que não só neste domingo, mas acredito que vários finais de semana não é fácil para aquela equipe que está de plantão naqueles dias. Eu quero me congratular também com o falecimento da mãe do nosso colega vereador, Eugênio Bezerra, que aconteceu nesta semana. Não é fácil perder uma mãe, mas, Eugênio, eu tenho certeza que está em um bom lugar, graças a Deus, porque Deus sabe o dia e a hora certa. E eu acredito que ela está sendo confortável, você, a sua família está sendo confortável pelos amigos, e principalmente pelos amigos e a família. Quero agradecer também um convite que a Câmara Municipal recebeu, que foi o convite da Géressa para participar do primeiro simpósio Garantia dos Acessos aos Medicamentos do SUS. Não estive presente, porque no momento estávamos em reunião, votando a LDO do município, mas eu quero parabenizar aquela equipe pelo trabalho também que foi feito. Esse simpósio é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão precisando daquele medicamento que, às vezes, nós não podemos dar, e que o governo do Estado, em parceria com o governo federal, o município, dá àquela pessoa o medicamento que aquela pessoa tanto precisa. Às vezes é um remédio de mil, dois mil, três mil reais, e a FUSAM, como esse simpósio que foi realizado, é de suma importância para aquelas pessoas que estão precisando do medicamento para salvar vidas. Então, quero parabenizar pelo grande trabalho que foi feito o simpósio. Eu gostaria também de continuar um pouco, porque tomaram a minha parte em alguns momentos, tem mais alguns assuntos que eu quero... Eu quero também solicitar uma limpeza ao redor do Estado municipal, porque a comunidade está reclamando da poeira, mas os trabalhos já terminaram na parte de fundação, mas se encontram ainda centenas de terra naquela localidade, e que a população faça uma limpeza geral para que a comunidade não reclame quase todos os dias. Então, peço ao Poder Executivo, à Secretaria de Infraestrutura, para que encaminhe a equipe formalizada para fazer o trabalho de limpeza do Estado, ao redor do Estado municipal. Eu também estou solicitando um requerimento que faz parte também de acidentes, que é a pintura de todos os quebra-molas contendo no nosso município. Várias quebra-molas estão sem a pintura, e que você menos espera dar em cima do quebra-mola, e às vezes causa um acidente. Então, estou solicitando esse requerimento para que pinte as lombadas da nossa cidade. Quero parabenizar os festejos da cidade, do Distrito de Humães, que foi maravilhoso, a população participou, foi tranquilo, então aquela comunidade está de parabéns. Quero também parabenizar pelos 20 anos da Escola Agrícola de Humães, que acontecerá no final de semana, para que a população participe, porque é de grande valia para aquela comunidade. Eu quero também fazer uma solicitação, aqui não fiz o requerimento, porque foi pela manhã que recebi a notícia, que eu estou solicitando à Prefeitura que encaminhe um técnico na parte de instalação elétrica na Escola Cleozemi Pereira, porque existem alguns problemas de instalação naquela escola, e que os alunos estão no calor, estão danificando algumas instalações, e que a Prefeitura encaminhe um profissional naquela escola para resolver alguns problemas. E também quero comunicar a todos vocês aqui, vereadores, a Casa Epitácea, que estarei fazendo uma cirurgia de hérnia, e talvez nesta semana, na outra, não vou poder estar. E quero comunicar aqui já antecipadamente, comunicando essa cirurgia que vou fazer de uma hérnia, que passará mais ou menos 15 dias, para que eu possa estar na Casa Epitácea de Alencar. Então, quero desejar a vocês um outro final de semana, que Deus nos ilumine, e que esta casa seja iluminada para que possamos trabalhar pelo nosso município. E dar um abraço a todo o pessoal da zona rural. Muito obrigado.